Eu vou nascer em 5, mano, ó. Ah, não vai dar tempo. Ah, era, acabou o tempo. Acabou o tempo. Próximo, eu vou deixar, como eu vou acabar com esse cara, véi. Vamos outra, não quero saber, não é duas partidas, não. Vamos de três partidas, é três partidas. Não vou jogar da monga, véi, enquanto eu não ganhar, véi. Eu tô puto, véi. Dá agora essa bosta de novo, véi. Dá agora isso agora, véi. Fazendo idade. O que eu vou ficar é ficar, véi, que eu tô puto demais. E o negócio é o seguinte, já protege a entrada da Django que eu tô nervoso, véi. Ah, sem pena nenhuma, eu tô pistola, véi. Eu tô pistola. Eles podem invadir pelo bost, hein. Eles podem invadir pelo bost. Opa, opa. Já vou avistar dali. Ah, o Puminha tá ali pra cima da MMF. Opa, o Alessar tá FK, mas na favela não tem fair play. Opa, ele voltou. Beletou o Drev flanqueando, o bagulho é louco. Já girou o machado e pei. E pei. Ixi, tá girando o machado e pei. Puminha flechou, pegou aqui, o bagulho é louco. First blood para Puminha. Voltei. Primeiro gank é no bot, tá? Se frisar, o primeiro gank é aí, véi. Deixa eles pegarem o level 2, que ele dá all-in pra cima de vocês. Eu vou chegar no level 3 e... Pum! Porra, essa? Começou a usar pra Braia, tá? Ih, o vento tá puto. Pegou o Dreven, véi. Opa. Guardou ali que eu vi, hein. Oh, tô indo aí no midi pra pegar esse cachorro, hein. Seis, cinco, quatro... Três, dois, um... Vambora, pode stunar. Ah, ok. Não estunei, nossa. Eu tô sem Gnath, tá? Relaxa. Só pra expulsar ele, só. Mano, mas você não tem Gnath, você tem? Eu não sei se nós matamos você, não, véi. Ele só mora, mano. Você acha? Nossa, eu tô com isso aqui. Vai aqui pra vocês, ó. Melhor... Se não, hein, Pumas. Vai dar banana, hein, Pumas. Você vai tankar a torre. Cara... Vai dar banana isso aí, véi. Segura, segura, segura. Ô, Pumas, tá aí. Oi, oi. Se você... Se você for o melhor dessa partida, eu vou me dar um presente. Cara, olha ali. Então... Eu vou ter que tankar, mas eu mato, eu mato. Tá, vai. Achou a homia. Acho que vou tocar. Tá, ótimo. Ah, pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus, aqui é nóis. Tentando chegar no bot, já observei. Ah, meu Deus, você vai morrer. Eu tomo como, eu morro, né? Baita, Lulu. Baita, Lulu. Você tem shield? Baita, baita, baita. Não, pô. Mas era só isso que eu tinha. Baita, baita. Tipo, o cara querendo vir pra cima de você, entendeu? E esse cachorro aí, velho? Eu quero pegar esse cachorro de pancada, velho. Opa, abri a área aqui. Opa, tentou misturar. Opa. Opa, dá pra matar ela, hein? Ela veio. O cachorro tá vindo. Mano, o cachorro sai que ela desculpa a minha história. Boi, ô. Voltei. Zero dano. Alô, sua otária. Eu morri, ó. Ah, abri a área aqui. Abri, abri. Nossa, ela tá level 6, velho. Moiou. Pumitas, cole, cole que vem colante. A mulher tá aqui, ó. Pode, pode. Pega o heraldo, heraldo, heraldo. Tá muito, ó. Só faz aí, só faz aí. Opa, o cachorro, o cachorro. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Então morreu esse heraldo aqui, velho. Ele vai descer aqui. Cachorro, esse aí é o cachorro. O cachorro é puro. Caraca, bicho. Precisa. 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 Cuidado, cachorro, velho. Se você não vai descer pro heraldo ou não, tá? Ah, o cachorro tá vindo aqui, velho. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. É nosso, é nossa. Põe praça bomba. Esse negócio aqui. Certo. Ai, 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 ai. Ó, ult da MS flash do touro. Eu juro, é 42 a gente perder a true. Ele não sabe que você tá forte não. Nossa, esse cachorro. Ignite do touro, tá. Mano, o cara sobreviveu, tio. É, olha, o Strader guardou, não tá deixando eu gankar ali no bot, não. Opa, tô chegando, tô chegando, perdão, pai. Nossa senhora! Alô, tá achando que tá entregado. Ah, bem bom. Ah, que bonito. Ó, Di, eu tenho muito tanque, tá? Não entendi. É, mas tem uma Briara aqui, ó. Eu, ó, peguei a comunhada aqui. Tá, 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 tá. Cadê o povo que tava descendo? Tá bom, tá, tá, deixa eu fazer a franja pra ele. MF, MF. Meu Deus! Não atacaram, não, não atacaram tudo. Não, não atacaram tudo. Sem dinheiro pra nada. Na bolt dele, hein. Hum, final de mês é assim mesmo. Ixi, esse auto-attaque tá forte, hein. Nossa! Tá morrendo, ó, tô morrendo. Ó o cachorro, ó o cachorro. Tá com o meu lugar. Eu tô muito sede, mano. Eu tô muito sede, mano. Meu Deus! Ó o cachorro tava por aqui. Ó o Malfatti tava bom. A Briara tava no top e ela vai com certeza fazer o Aralto depois disso aqui. Olha, aquele cara lá no top, ó. Se ele continuar lá, ó, a Briara vai fazer o Aralto. Se pá, ele vai soltar no top, vai cair tudo. Coisa tá agora. A Briara nem foi no Aralto, velho. Que delícia. Foi mal, Iara. Ele tá precisando de ajudar ali, mano. Ele nem levou também. Eu tô de... Ah, se eu ficar aqui, eu vou ficar... Tô parado, tô parado. Ou sim, eu vou fingir que tô indo pra cima. A Briara tá aqui atrás, eu acho, viu. Cara, não corre. Bora, eu tô com você, viu? Morre não, Venn! Meu Deus! Ai! Agora que eu vi. Ah, mentira, mentira, velho, mentira. Agora é o tempo pro caramba. Nossa, o cara top, velho. Ah, a Braia também tá aqui. Bora. Vou tentar subir lá um pouco, Venn. Tá bom, eu vou sair, eu vou sair. Bufa meu clonezinho aqui, Lulu, pra não morrer. Não, bufa o clone, bufa você não. Eu não tenho nada, calma aí. Mano, o cara vai... Ó, a Braia, a Braia, ela... Ai, calma aí, calma aí. Então vira aí, tá? Agora a gente vai estar junto, mano. Eu consigo juntar com o outro. Ai, eu voltei, eu voltei sem querer. Não, aí é... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, pô. Eu não tenho, eu sou uma filha da puta. O que é postar aí? Bora, vou tentar chegar, pai. Tão perguntando aqui, Lê. Tão perguntando no chat aqui, Rony. Ela vai acabar. Tão perguntando no chat aqui, Rony. Tão perguntando no chat aqui, Rony. Tão perguntando no chat aqui, Rony. Olha só. Tão perguntando no chat aqui, Rony. Vem, QMF desgraçado, campeão de gente, porca, velho. Meu Deus. Ixi, pomidas. Ixi, pomidas. Mano, se a Lulu me bufar, eu mato essa MF, velho. Cola aí. Cadê Lulu? Vem cá, Lulu. Eu fiz dois jogadores no topo, mano. Mas você foi muito longe. Caralho. A Nafira tá descendo, mas ela tá low, velho. Tô levando topo. Ah, meu Deus. Substando, gente. Não correr rápido. Relaxa, a Nafira tá low. Vocês matam ela também. Polimer face. Ai, gente. Olha isso. Ela tá ficando assim, beleza? Ah, nada. Mato de área. Puxa o mid, eu vou drag. Aí, Xanah. É isso. Vou pegar o copelo, mano. Tá aqui, tá aqui? Eu acho que se você me curar e eu ultar, o meu clone fica com o ataque speed, né? A gente tem que proteger a base. Boa, vamos, Jhony. Boa, Red Bull. Gente. Eu volto, velho. Alguém volta, alguém volta rápido. Eu volto. Eu volto, eu volto. Fica aí, o Puma. Ele saiu vivo? Atalho. Desgraçado, velho, velho. Obrigado, André. É Riggs. É Riggs. Oi. Tão dando teclado assim? É drag, né? Tão dando teclado, meu mano. O Caio. Tão com o mesmo nome que eu. Ô, louco. Achamos que o seu irmão gêmeo aqui, Rodinho. É o Gilmar. Gilmar? Aham. O Gilmar aqui no chat falou que tem o mesmo nome que você, mano. É, Gilmar. O seu irmão é Gilmar mesmo, Rodinho? Não. É que eu tenho um bom de conta, velho. Aí, ó. Tu no? Vocês matem aí. Ai, cachorro. Mano, eu não consegui nem usar minha zônia, velho. Porra. Segura aí, meu irmão. Segura aí, meu irmão. Fotinho agora. Vai, vento. Eu vou ter evento. Eu faço a pronta, eu faço a pronta. Eu tô na frente, eu tô na frente, eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Vai, vai. Tá bufado. Bora, vento, bora, vento. Continua, continua. Não para. Eu não fiz isso. Eu tô flanqueando, eu tô flanqueando, pô. Eu não para. Vamos lá, que nem iluminar, viado. Boa, boa, boa. Meio slow, pô. Se você corre mais que eu, né? Ó o Tobi, como é que tá? Jogaram muito. Tobi, vou aqui. Tá do comando, tô ali, vou. Tobi, tô aqui, tô aqui. Ai. Eu não, vai. Não tô eu, Lulu. Não tô eu, Lulu. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com cinco dedos enfiados no Toba de raiva aqui. Meu Deus, velho, não vai dar. Vai, vai dar. Vai sim, vai sim. Tá todo mundo morto ainda. Ninguém nasceu. Joguei esse finalzinho com o Teclado, mas corta. Bora. Puta que la merda, véi. Uff. Não, mas tem uma simpática, né? 41. Não foi, né? Explodi a MF, ela ia explodir que ela nem clicou, desgranhenta. E aí anii. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho